Vamos para São Carlos que nas últimas horas teve uma movimentação policial por lá. Carine Teixeira traz os detalhes para a gente a partir de agora então. Carine. É, André, a polícia militar descobriu essa casa que servia como depósito de motos de origem suspeitas no bairro São Carlos V. Eles chegaram até essa residência após uma denúncia anônima. No local foram encontradas três motos e duas pessoas foram detidas. Em frente a essa casa, André, havia um adolescente de 18 anos, ele estava em cima de uma moto e a polícia ao constatar a procedência desse veículo, eles constataram que a numeração do chassi e do motor estava raspada. Dentro dessa casa havia um outro jovem de 21 anos, ele também estava com uma moto e essa moto também estava toda desmontada. Ao fazer ali também uma varredura dentro dessa casa foi encontrada a terceira moto. Aos policiais, esses dois suspeitos disseram que teriam adquirido esses veículos por meio de um leilão. A dupla foi detida e encaminhada para a central de polícia judiciária para prestar mais esclarecimentos. Os veículos foram levados até o pátio municipal e as peças encontradas também nessa casa foram apreendidas. Caso alguém reconheça essas motos, deve ir até o plantão policial do 5º DP, André. Agora, Karine, teve uma outra ocorrência policial, essa envolvida um menor, ele acabou detido, é isso? Outro menor envolvido, esse que eu falei agora de 18 e 21 anos e esse, caso, um adolescente de 15 anos. Ele tentou assaltar um restaurante nas proximidades do cartódromo, no bairro do Santa Paula. Ele foi até o caixa fingindo estar armado com um simulacro e ele foi, então, pedindo dinheiro, exigindo dinheiro do caixa. Como o dono do estabelecimento viu que ele não estava armado, que essa arma era falsa, ele conseguiu deter esse adolescente com a ajuda de outros funcionários até a chegada da polícia. Então, a gente vê, André, que todos esses casos, esses que eu falei hoje, vários da semana passada, trata-se de adolescentes, de jovens de 15, 18 e 21 anos. Isso vem preocupando muito a população são-carlense, André. É uma triste realidade. Obrigado, Karine, pelas suas informações. A gente volta a se falar em instantes.